A mente subconsciente é a parte da nossa mente que registra tudo o que experimentamos. Ela também mantém hábitos e crenças que são programados em nós desde a infância. O subconsciente é programado quando somos crianças e à medida que envelhecemos, a nossa mente serve como um amortecedor para evitar que as coisas mudem constantemente. É por isso que é tão difícil mudar os maus hábitos com decisões conscientes. O subconsciente controla tudo, desde os nossos batimentos cardíacos, digestão, DNA, crescimento celular, crescimento ósseo, crescimento do cabelo e muito mais. Todas estas coisas acontecem sem que comandemos o nosso corpo, sem nos darmos conta. Neste vídeo, você encontra um conjunto de afirmações positivas para a limpeza da negatividade presente no subconsciente. Este exercício vai te impulsionar na busca pelo aprofundamento desta limpeza. Se você quiser ter acesso a mais de 100 áudios com técnicas de reprogramação mental, do roponopono e de auto-hipnose, nós te convidamos a conhecer o Método Alpha, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Você pode repetir estas afirmações ou apenas ouvir e meditar as palavras em sua mente e buscar sentir o poder de cada uma delas. Eu sou divinamente guiado para o caminho do bem. Cada fase da minha vida sempre se desenrola perfeitamente. Eu escolho focar nas coisas positivas. Eu encontro facilmente todas as soluções dentro de mim. Eu estou sempre em paz com o que me rodeia. Eu estou sempre em paz comigo mesmo. Eu me amo e me aceito. Eu sou uma pessoa única. Eu estou sempre seguro e protegido. Eu reconheço todos os meus sentimentos. Eu estou cercado de pessoas amorosas e atenciosas. Eu estou sempre amando e aceitando os outros. O amor divino me permeia agora. Eu expresso a minha sabedoria interior. As crenças limitantes estão agora se dissolvendo. A felicidade é o meu direito de nascença e eu reivindico isso agora. Agora eu estou eliminando todo o medo do passado. Agora eu estou eliminando todas as preocupações. Agora eu estou liberando toda a dor e culpa. Eu estou liberando toda a dor e preocupação no nível celular. Eu estou liberando todas as dúvidas sobre mim mesmo. Eu estou me permitindo sentir calma e confiança. Eu estou me permitindo ter fé. Eu escolho me sentir calma e confiante. Eu estou relaxando e respirando com facilidade. Eu sei que eu posso lidar com a vida. Eu sei que eu posso cuidar das coisas. Eu sei que eu posso tomar decisões inteligentes. Eu deixo ir facilmente tudo aquilo que não faz bem. Eu deixo o passado para trás facilmente. Eu estou livre. Eu estou sempre protegido pela luz divina. Eu aprecio a vida. Eu aprecio o melhor que a vida oferece. Eu perdoe o melhor que a vida é a vida. Eu perdoe o meu passado. Eu abençoo o meu passado. Mas eu escolho apenas focar no positivo. Eu me permito ser guiado pelo universo para o que faz bem. Eu aceito que a intuição me leve à evolução espiritual. Eu me conecto com o bem. Meu subconsciente me apoia. Meu subconsciente me ajuda a evoluir. Meu subconsciente está repleto de memórias agradáveis. Meu subconsciente me leva ao caminho da manifestação. Meu subconsciente está limpo e renovado. A partir de hoje. Se você gostou deste exercício de limpeza da negatividade da sua mente subconsciente, nos ajude com a divulgação. Basta você clicar no like e deixar o seu gostei neste vídeo. E se você não quer perder os novos exercícios que vamos lançar por aqui, se inscreva no canal TV Lei da Atração 2 e, claro, ative todas as notificações. Com a Lei da Atração, você já sabe. Você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser. E se inscreva no canal TV Lei da Atração 2 e, claro, ative todas as notificações. E se inscreva no canal TV Lei da Atração 2 e, claro, ative todas as notificações. E se inscreva no canal TV Lei da Atração 2 e, claro, ative todas as notificações. Obrigado.